Eu sempre achei que pediatra não precisava de dia. Já me sinto representado pelo dia do pai, dia da mãe, dia do amigo e até dia do professor. Não sei bem porque eu fiz pediatria, mas eu sei que sou bem realizado na escolha que fiz. Feliz dia do pediatra!